Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera! Estamos eu, meu personagem, eu e a tribo toda aqui na nossa série Friends, né? Como eu havia dito pra vocês, estamos aqui com o D-Bro, D-Bro, manda um salve pra galera! E aí gente, beleza? Beleza? O Ale, ele não tá aqui ainda, mas manda um salve, Ale! Fala galera, beleza? Tamo aí! E também estamos com o PH Pedroca, cara, que também tá aqui, só que eu mutei ele, porque no último vídeo o pessoal reclamou que tava muito eco, então eu acabei mutando alguns ecos, e ainda continua um pouquinho de eco galera, porque não tem jeito, cara, os ecos é inevitável. Mas tamo aí galera, a nossa série Friends, espero aí que chegamos a 200 likes galera, depende de vocês, e também a série no PS4, vamos começar as gravações essa semana, pra tá jogando com o pessoal aí no server do PS4. O pessoal tava cobrando, não esqueci o pessoal do Xbox One, não esqueci o pessoal de lugar nenhum, cara, tamo aí ó. E o Rua EBR ali ó, tamo junto aí. E o... O Rua EBR, o que que cês fizeram aí de diferente, porque olha, a gente tava num lugar, já tamo aqui em outro lugar, o que que pegou aí? Então, é... Primeiro eu queria começar dizendo que um Rex infelizmente faleceu, eu não sei se foi fome ou algum desprovagem que cadiu ele, aí, aí depois da morte dele, eu e a galera que tava jogando, é, resolveu resistir um pouco numa jangada e sair logo daquele lugar, que tinha muita base, era muito lindo. Aí a gente fez a jangada, tomou um strike, pra farm, né, porque a gente tava morrendo de fome toda hora, e... tiramos veganos comendo frutinha, e a gente veio pro norte aqui, um pouquinho mais pro norte, pra tentar se agrigar melhor aqui. Ah, tá certo. O bom seria se a gente conseguisse fazer uma base no gelo, né, será que a gente não aguenta, né, por enquanto, por causa da situação, cara, tem que fazer aquelas roupas de pelt. Vai ser meio complicado. Gente, eu consegui... Eu consegui uns coro peludo, só que eu não sei se dá pra fazer armadilha pra todos. Ah, então, porque daí seria legal, mas assim, vamos ver o que a gente consegue fazer, deixa eu... Vou fazer uns narcóticos dela aqui. Ah, o negócio é o seguinte, galera, a gente vai farmando, vamos curtindo aqui junto com vocês, e lembrando, galera, não esquecer de deixar aquele likezinho baroto pra ajudar a gente, cara, porque esse like aí ajuda bastante. A série com os inscritos vamos continuar, cara, porque, mano, quem move o canal são vocês, se não fosse a galera aí que tá junto com a gente, mano, e a live de ontem bateu coisa pra caramba, cara, bateu uma galerinha boa jogando com a gente lá, ó, e aí tá quieto aí também, cara, só uma coisa, qual cama que é pra nascer? Vixe, tem umas partes dela aqui, deixa eu ver. Ah, na jangada. Tá bem longe. Tem um monte. Eu vou renomear essa daqui, só pra ficar, ficar mais fácil, deixa eu ver aqui. Renomeia, fi. Beleza. Nossa, não quer renomear. Ah, deu lag. Não, continua dando lag. Ué. Ó, convido... O servidor lagou. Ah, o servidor lagou. Lagou, né? Ou voltou? É, o pessoal tá entrando e eu tô lagado, é que eu não consigo renomear a cama. Tenta ir mais pro norte, a cama mais no norte. É. É, a gente não tô vendo pra... Eu vou tentar renomear aquela lá em cima, lá, metrana. Eu nasci. Sem querer nasci na... É, beleza. Nasceu em outra? Uma cama que ela é bem longe da nossa base lá. Eu nasci na casa improvisada. Deixa eu ver aqui. Tô aqui só ajeitando as coisas aqui, galera. Pessoal, deixa eu ver aqui. Cadê o Sérgio? Deixa eu colocar aqui. Favorito, show. Ok, eu vou ver o que eu consigo fazer de couro pra... pro pessoal aí. O couro que a gente tem. Tem bastante aí? Tem 125, cara. Eu não sei se é... E mitralha? Opa, entrou? Conseguiu? Consegui, é pra nascer onde? Nasce no West 3. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Eu não tava conseguindo achar porque eu tava colocando PVP. Oi? Eu não tava conseguindo entrar porque eu tava colocando PVP e não PVE. Ah, tá. Não é PVE. Deixa eu ver aqui. Bora conseguir. Aí. Nasci aqui do lado do Rex já. Nasceu do lado do Rex? Eu vou mandar um oi aí no chat, ó. Pra gente ver se tá no mesmo servidor mesmo. Beleza. Onde é aí? É, é isso aí mesmo. E oi, né? Beleza. E aí, de Bru? Ó o pessoal de piteiro ali. Só de rolezinho. Caramba, é treta. Eu já nasci no pântano. Ixi, já nasceu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar o peso aqui, galera. Que é o peso que tá precisando mesmo. Uma gaivota que da hora. Deixa eu ver aqui. Beleza. Vocês vão querer fazer o esquema lá que eu falei? Fazer uma base. Tentar fazer uma base no gelo? Vamos, vamos. O esquema é bom, cara. Porque não tem ninguém lá. Não é, então. Porque eu acho que não tem ninguém. Só que daí pra isso a gente precisaria já ir todo mundo preparado, né? É, fazer uma roupa lá de frio. Olha, eu tô aqui com uma espada. Eu posso dar pra alguém. E quem tiver como se defender. Onde é pra gente se encontrar? Eu tô aqui perto de uma torre. Acho que é a torre verde. É a torre verde? Você tem que vir da torre verde em direção à torre vermelha pela praia. Que você vai ver a gente. Deixa eu ver se consigo achar a torre vermelha aqui. Tá tentando dar uma olhada, mas tem muita árvore aqui. Você pode seguir pela praia, entendeu? Ah, a torre verde ali, ó. No gelo, não é? Não, a torre verde no pântano, Cadô. A verde é lá no pântano. Ah, essa aqui é a azul. É do West Zone 3. Então, peraí, deixa eu ver aqui. É W, E, A, S, T, Zone 3. É, S. Então é com E. S, né, com E? Ou é com W? É com W, cara. É com W. É sim, com W. É, só que aqui tá mostrando... Olha só que engraçado, galera. Aqui pra mim tá mostrando, ó. É, Solt Zone 2, Ace. Só pra você ter noção. O que tá mostrando pra mim. Nossa. Eu vou me suicidar aqui e vou respawnar. Ok. Vou colocar Pisa, porque Pisa é foda. É. Deixa eu ver aqui. Então, vamos... Vamos esperar o cara e a gente tá com o barco? É, ou se não, faz o seguinte. A gente já tá com o barco, já estamos no esquema aqui. A gente vai andando. Aí fala pra ele nascer numa praia próxima do gelo. Então, vamos pro... Então, vamos. Todo mundo a bordo, aí? É, tá... Vê quem... Fala pro pessoal entrar na jangada. Só que fala no chat da tribo aí, pra ficar mais fácil. Eu ainda nem tô na tribo aí, tem que encontrar vocês. É, então. Que aquilo, cara? Nossa. Deixa eu mandar no chat da tribo aqui. O arco, deveria dar pra ver os amigos pelo mapa, né? Eu acho que sim. Seria bacana. O voo, Zé, todo pesado. Aparece que tá na luz. Ó, é pra nascer na este com E ou na oeste com W? Com W. Ah, na três? Isso. É, é na três. Ah, é porque eu tinha nascido na uíste zone lá. Cá, deixa eu ver aqui. Desculpe. Não, tranquilo. Ah, agora eu nasci na oeste aqui. Beleza. O que que você tá vendo? Ah, tô na praia. Tô perto de umas bases aqui de portão de berremute. Tô do lado da torre vermelha. Do lado da torre vermelha. Então, você vem vindo em direção, se você conseguir, é claro. Você vem vindo em direção ao gelo. Você vem vindo pela praia. Esperando a praia em direção ao topo em um obelisco azul. O azul. O obelisco azul. Você tá vendo o obelisco azul? Ah, tô vendo, tô vendo. Então, você vem em direção à praia que nós vamos de encontro a você. Ou qualquer coisa a gente pega e vai em direção lá. De Bru. É, certo. É, eu fiz uma coisa... Isso que é pra gente formar um Parasauro, né, no início, pra poder pegar Narcoberry e tal. Pra gente formar outro início. A gente tem o Trike já, cara. Tá ligado. Já tem o Trike, já. O pessoal tá ligeiro. Ah, já tem o Trike? Tem o Trike no Rex. Caramba, o começo do Trike só. Espalha aqui, os caras já estão no Rex? Não, o cara já tem Rex aqui, já tem tudo. E isso daí... E ganhamos ainda esse Rex de uns gringos. E nós tá zoando os gringos no chat ainda. Nossa, ganha Rex de gringo, mano. Gringo? É, gringo chegou. Ele deu dois Rex. Ele deu... É level baixo, mas deu assim. Pá, falou, não, toma pra vocês aí. Mano, como é que funciona esse negócio de dar dinossauro? Você reclama ele. Tipo, você clica no botão bolinha. No caso, bolinha não, né? O triângulo, segura o triângulo e dá rejeitar, Dino. E aí ele vai... Qualquer pessoa que pegar ele é da pessoa. Isso. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa que achar ele, ela pode apertar o rito. E aí você achava que se você fizesse isso, ele ia ficar hostil de novo? Não. Deixa eu ver aqui. O pessoal não quer entrar no barco, não? Ô, galera, vamos. Todo mundo pro barco retornei. Vamos partir. Antes de eu falar, antes da gente ir embora, Diego, que barco tá? Ah, meu Deus. Que trita passar por essa praia aqui. Só tem pedra. Tem que ficar fazendo parkour agora. Não, é basicamente. Não pode pular nem sair do lugar alto. E se não, a pessoa sai voando. Lá no gelo a gente até vai encontrar a base. Mas agora, a pessoa morando lá, eu acho que é difícil. O Alê tá pedindo uma pike de metal. Alê, não mexe no corpo dos caras não, Alê. Puta merda, mano. Galera, a gente vai pegar aqui. Vamos sair fora aqui. Vamos tentar achar um lugar no gelo. Lembrando que toda a evolução da tribo a gente vai estar trazendo. Infelizmente, galera, o pessoal reclamou de eco, barulhos e tal. Não tem como, galera. Cada um tem o seu sistema. É que nem o... De Bru? Ou de Bru, você usa o... Kinect, né? É, ele usa o Kinect. Outras pessoas, de repente, usam um headset, que de repente o headset não é tão bom. Outros usam o fone do celular e assim por diante, cara. Então, não tem como mesmo. Infelizmente, é assim que funciona, tá? Mas deixa eu ver. Todo mundo tá no barco? Eu não. Ah, só falta ser aqui. Eu tô indo em direção ao obelisco azul aqui. Pela praia. Tem muita base aqui, cara. É, não tem base pra cá não. Tudo com Rex level alto. Gigantossauro. Já tocou metralha? Dá pra parar um pouquinho que eu tô... Eu acho que vai. Você tá... Pronto? Ó, pode tocar. Toca, vai e ir pra praia pra gente pegar o cara. Vocês já estão na parte de gelo ou vocês estão indo pra lá? Vai pra lá, mas aí vai buscar você. Vai ter um barco. Ah, achei vocês. Opa, aí. Deixa eu... É um que tá em cima do barco? Sim, sim. Pera aí, deixa eu parar. Ah, tô achando vocês. Nossa, que cagada. Como? Aqui, olha aqui em cima na pedra. Pera aí. Não se malve não, isso não se vai deixar pra trás. Não, não, não. Já tá parado. Deixa eu ver aqui. Tá milha de foda, cara. O de Bruto tá colocando. Aqui, ó. Na pedra. Ali, ali em cima ali, né? É, ó. Tá indo aí. Vem aí, ele vai vindo aqui, ó, de Bruto. Aí você pilota o barco e vamos pro gelo. Só que assim, o gelo a gente tem que ficar meio longe, né? Cheguei. Cadê você? Tô aqui na frente do barco. Deixa eu distribuir meus pontos aqui. Pronto. Ah, tô vendo. Deixa eu pôr você aqui. Olha, tem uma espada aqui que tá dando bobeira. Eu posso dar pra alguém. Deitar. Pronto. Beleza. Então, ele tá na tribo já. Deixa eu ver aqui. Tá, ô de Bruto, pode tocar o barco aí. Eu vou dropar uma espada aqui no chão, ó. Pode pegar alguma coisa aqui na fogueira pra comer? Pode, pega. Eu dropei a espada no chão aí. Deixa eu fechar aqui. Ah, fecha aí. Pode tocar, ó de Bruto. Gente, não pula de jeito algum, tá? Não pula. Olha os corpos que estavam aqui caíram. Ai, os corpos caíram. Nossa. Nossa. Ih, vamos voltar. Eles tinham coisas muito boas. Eles tinham coisas muito boas, né? Ainda bem que a gente não foi muito longe. Um já morreu que eu vi pelo chat daqui. É, um morreu já. Não, eles caíram na água. É, porque... Nossa, tanto de piranha, gente. Ah, já era. Não tem jeito, então. Opa, peso no track, né? É, o sempre peso. Aí. Então, ó... Vocês vão querer ir aí no barco aí e ir atrás, ô de Bruto? Tá cheio de piranha, hein? Um caminho, farmei os negocinho aqui, ó. Vou colocar na mesa do Ferreira. Cadê o céu, de Bruto? Cadê o de Bruto? Eu tô procurando ele aqui. Ah, tá ali, ó. Tá aqui dentro, não. Tem um pítero parado ali em cima, ó. Achei aqui o corpo da galera, vou pegar aqui. Tem um cara observando nós. Não, mas isso aí é normal, cara. Onde? Cadê ele? Mas o cara se assusta, né? Um Rex em cima de um barco. Gente, gente, eu preciso de ajuda. Traz o barco aqui, por favor, quem puder. Tô indo. Ah, não. Foi o que ficou andando, ó. Foi o que ficou andando, ó. Tem um cara observando nós? Cadê? Ali que... Ó, vem aqui. Daqui dá pra ver, ó. Eu acho. E aí o itens da galera já? Deixa eu ver aqui. Olha lá, aqui, ó. Daqui onde eu tô, olhando lá pro alto, vê ele parar de piteiro, ó. Ele vinha aqui e não tem chance não, cara. Cadê? Cadê você? Ah, tá. Olha ali. Ó, gente, agora eu vou distribuir os itens da hora. Olha ali em cima, ó. Ah, não, isso aí não é. É piteiro de alguém que deve ter morrido, caído do server. Não, mas quando o barco andou, ele andou atrás. Ah, é? Aham. Não tem problema não, cara. Se ele vinha aí, nós pegamos ele. Vamos lá, então. Vai por pandar já? É, eu tô... Fica olhando aí pra ver se ele tá seguindo aqui. Ô, metralha. Oi? Oi, velho. Ah, foi embora. Foi bom no frito da hora, cara. Eu vou te dar depois um pouquinho. Metralha, vem aqui, toma uma armadura aqui pra você. Tá, peraí. Gente, tô pegando aqui algumas coisas, mas é pra fazer uma picareta e devolvo o resto, tá? Cadê o seu... Ô, Diego, você fez o meu carro? Vou cair, vai, metralha. Peraí, olha eu aqui, ó. Bem aqui no canto. Tá, metralha. Você. Você tem pike de metal? Tem, tem pike, tem. Pô, alguém tem pálvora aí? Ainda não. Oi? Pálvora não, pálvora não, palha. Pega aqui, metralha. Pega aqui. Achei já. Armadura pra você. Beleza. Ok, galera aí que tá sem itens de metais, tipo, picareta, machado e lança, vem aqui no canto que eu vou tacar uma picareta, machado e lança. Mas coloca dentro da smith. Coloca dentro da smith. Ah, tá bom. Que daí fica mais fácil. Pode sair com o barco? Pode. Pode, acho que pode tocar já. Então vamos lá, galera. Agora a nossa jornada é pro gelo, tá? A gente vai tentar fazer uma base lá. Vamos tentar sobreviver. Ui, o Rex. O Rex caiu. Caiu. Eu pego, pego. O Rex caiu? Caiu. Eu passei muito próximo. Eu passei muito próximo aí da base do cara, hein. Deixa eu voltar. Eu vou botar o Rex de novo aí. Deixa eu voltar aí pra pegar ele. Puxa, eu também caí. Pera aí, ó. Vou voltar aí. Próximo e a física. A física do jogo ainda não tá 100%, né? Pera aí, eu vou arrumar o trike que ele também vai cair. É, né? É, inclusive dá pra ver a cabeça do trike aqui do outro lado da parede. Não é, então. É, como é que chama? É aquele troféu, né? Que fica de coisa. É. Agora pode ir. Parece mesmo. Vou botar mais um pouquinho de itens aqui, gente. O Rex tá aqui, mano. Ele vai cair de novo. Eu peço que as armas sinalizadoras... Pega o motor nele pra poder não cair. Fica montado nele? É, eu acho que é bom ir controlando ele aí. Tô aqui, ó. Vamos lá, galera. Vamos tentar chegar no gelo. A gente chega na divisa, qualquer coisa. E vê se dá pra fazer. Deixa eu diminuir o gama aqui, senão daqui a pouco começa nos comentários lá, galera. Metralha, diminui o gama, metralha. Metralha, olha o gama. Deve ter bastante base no gelo, né? Mas a gente vai tentar. Vamos tentar sobreviver no gelo. Ali na divisa é um local bem legal e ele é bem plano e é da hora, tá ligado? É, mas ali... Calma aí, eu buguei no barco e caí. Ali já deve ter base já, com certeza. Olha, tem um... Eu não disse, eu acho que tem base, mas ninguém fica muito por lá. Os caras vão lá mais pra farmar e depois volta pra cá. Ah, com certeza. É, eu vou te ver. Tu conseguiu, Felipe? Calma aí que eu tô chegando. Eu caí do barco. Olha, tem muitos itens mortos aqui, né? Mentir aqui. E o cara ainda tá observando a gente. Tá? Cuidado que às vezes esse cara aí tem uma sniper, alguma coisa assim, ó. Aí, cheguei. Pode ir. Mas é PVE. É, não tem problema, mas a única coisa que ele pode fazer é... É ficar observando pra saber onde é que é a base. Mas dando nos dinos ele não consegue dar também, não? Não, ele não consegue, mas ele consegue trazer bicho... Como é que fala? Bicho selvagem pra base. Aí, se ele levar um bicho selvagem pra base, por exemplo, um giganto. Ele leva pra base, o giganto destrói a base inteirinha. Aham. Entendeu? Então pode ser que aconteça isso, mas eu acho... Ele ainda tá aí no avião atrás ou é? Não, ele não tá não. Agora ele parou. Olha aquela base ali de behemoth. Tem bastante base aí, cara. Mas a gente vai tentar sobreviver no gelo. Tem bastante coisinha aí na jangada, na jangada não, na mesa de ferrer. Então, aí o que vocês fazem? É, vamos sobreviver tentar o máximo. Se não der, a gente volta. Galera, mas é o seguinte. Eu vou estar finalizando o vídeo, que já estamos com 20 minutos aí de vídeo, né? Como vocês sabem, a média do tio metralha é 20 minutos, 21, 22 no máximo. Então eu vou estar finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A galera aí que tá jogando aí, a série Friends. Agora eu posso chamar a série Friends, que tem bastante gente, né? Tem bastante amigos aqui, né? Aí, ó, já fecharam aí, ó. Aí, ó, já fecharam aí. Essa parte aí já tá fechada. Vocês vão querer parar por algum lugar por aqui, por causa da roupa, pra preparar a roupa, essas coisas? Ah, é melhor a gente parar ali na praia, um pouco antes. É, porque senão a gente vai... Porque tem a base aqui, ó. Aí alguém pega o Rex e vai formar. É, preparar as... Isso, porque a gente já tem o Rex. O Rex dá pra formar os pelos, né? O couro, né? Dá pra parar aí ou tem... Ah, os caras fecham tudo com espinho. Não, não, não. Tá fechado com spike de ferro. Spike não, né? Pike. Pior que se a gente chegar um pouco mais aqui, ó. Já começa a dar frio, cara. A gente vai ter que parar um pouco mais pra trás lá. É, aqui, é. Ali perto da Torre Vermelha. Eita, que isso? O local da hora era... O Rex tomou o dano. Oi? Oi? Alguém deu um dano no Rex. Não, eu vou atirar sem querer. Ah, tá. Eu vou voltar ali, ó. E vou tentar parar em algum lugar por ali. Ali, dali começa o farm. Depois a gente vai e faz as roupas. Porque o problema principal nosso é as roupas. Depois que fazer a roupa, já era. Eu vou aprender a fazer um negócio aqui pra poder ir ajudando lá no farm. Ó, o cara... Aqui, ó, eles deixaram aberto. Será que se a gente encostar aqui... O pior é depois pra sair, né? Encosta. Dá pra encostar de boa. Tá muito perto da base dos dois caras. É um pouquinho ruim também. É, os caras daqui a pouco começam a falar. O que esses caras querem aqui? Vai achar que a gente tá querendo usar o espaço deles. Aquele vai dar a gente. É, vamos encostar aqui. É, para ali naquele... Aí, ó. Para aí, ó. No meio entre essas bases. Que dá, né? É só pra gente sair e farmar. Depois a gente encontra o local melhor pra ficar mesmo. Não, beleza. Aí eu vou tá finalizando o vídeo, galera. Porque é o seguinte. Como vocês sabem, o Tio Metralha finaliza o vídeo e sempre tamo aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito, se inscrevam no canal do Tio Metralha. E a galera aí, valeu pelo apoio de vocês sempre. É nóis. É nóis. Tio Metralha finaliza o vídeo.